Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, desta vez em mais um vídeo da nossa série Não Perca o Seu Tempo Desta vez estou aqui com o Spider-Man Remastered Vou abrir aqui o jogo, vou mostrar pra vocês, vou mostrar pra vocês as configurações Ó, deixa tudo aqui, eu deixei tudo no off aqui Aqui pode até deixar no off também, off, off Não importa o que você faça, tá? O jogo não vai rodar, simplesmente assim, ó Deixei tudo no voo, o mínimo era o jogo abrir Só que ele acontece a mesma coisa do Spider-Man Marius Moraes Vou mostrar pra vocês aqui, ó, você aperta o play Aparece isso daqui É o mesmo erro praticamente do Marius Moraes Muita gente fala que, ai, nossa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo Não adianta, tá rapaziada? O meu tá tudo certinho Tá tudo certinho, os drives estão todos atualizados Todos os jogos estão bem atualizados Rodo, por exemplo, aqui, ó, o eFootball 21 Tranquilamente, que é um jogo que com 4GB de RAM ele nem abre direito Rodo vários outros jogos, tá? Então, mais um vídeo aqui da nossa série Não perca o seu tempo Esses vídeos vão ser bem curtos, justamente pra você só viver um pedacinho e já era Entendeu? É só isso, ó Vocês podem ver, ó, não adianta Não adianta, eu não sei o que esses caras fazem Que rodam o jogo sem a placa de vídeo Com uma configuração pior que a minha Deve ser porque é computador, né? No caso aqui de notebooks, não vai rodar, tá? Não vai rodar, não importa Eu fiquei vários e vários dias tentando fazer Esse jogo rodar E ele simplesmente não roda, tá? Era basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês Mais um vídeo aí da nossa série Não perca o seu tempo Já viu o jogo aqui? Não perca o seu tempo Entra, vê qual é o problema Nem baixa, tá? Nem baixa Basicamente isso, tá? Se você gostou aí, já deixa aí o seu like Se inscreva aqui no canal, que é muito importante E ative o sininho que vai ter muito mais vídeos de Não perca o seu tempo aqui, tá? Por que eu falo isso? Esse jogo aqui demorou, no mínimo, pra baixar ele Umas 4 ou 5 horas A instalação, mais uma hora ainda, entendeu? Então, é muito tempo desperdiçado Muito tempo desperdiçado pro jogo Que não vai rodar Então eu tô aqui pra facilitar a sua vida É isso aí Valeu Falou Então eu tô aqui no canal, não vai rodar